Amigo Também tô sofrendo Não dei o valor que ela queria, não cuidei do nosso amor Acabei perdendo O meu coração não serve pra nada Ele só anda nas madrugadas solitário Eu avisei, eu te falei pra não se apaixonar Coração otário Eu vou doar o meu coração Porque no leilão não tive nenhum lance Dentro de mim ele sofre de paixão Só vai melhorar se ela me der outra chance Eu vou doar o meu coração Porque no leilão não tive nenhum lance Dentro de mim ele sofre de paixão Só vai melhorar se ela me der outra chance Amigo como é que eu te ajudo pra te falar a verdade Também tô sofrendo Não dei o valor que ela queria, não cuidei do nosso amor Acabei perdendo Eu vou doar o meu coração O meu coração não serve pra nada Ele só anda nas madrugadas solitário Eu avisei, não cuidei do nosso amor Eu avisei, eu te falei pra não se apaixonar Coração otário Eu vou doar o meu coração Porque no leilão não servem Porque no leilão não tive nenhum lance Só vai melhorar se ela me der outra chance Alô, Sandia O que que nós vamos fazer com o coração? É, João Vamos ter que dar esse coração nosso de graça mesmo Valeu, galera! Obrigado, João Bosque e Vinícius!